Olga, você estava falando para mim aqui nos bastidores, eu acho que não tem problema a gente falar disso, Rogério, porque é mais uma questão de filosofia de vida. A Olga estava me contando que ela é da Sei Tchonoye, aquela filosofia oriental, né, de filosofia... É uma filosofia, na verdade, Sei Tchonoye, né, Olga? É uma religião, mas ela é uma filosofia de vida. Tá, que a pessoa consegue fazer uma meditação, ela consegue ficar mais calma, ela consegue manter um equilíbrio muito grande. E eu estava falando com ela, mas isso contribuiu para, de repente, você conseguir sempre manter a calma para estudar para os concursos públicos? Porque, de repente, às vezes isso ajuda, né? Por isso que eu estou te perguntando. Ah, sim, com certeza. Ter um norte na sua vida, né? Porque uma filosofia ou uma religião é um norte que você tem na sua vida, né? É um porto seguro, é uma... Você sabe distinguir o que é, o que é um sonho, o que, sei lá, você consegue manter, assim, uma linha, uma constância, né? Então, me ajudou muito, sim, nesse... Para mim, estudar. Sim. Você quer mandar alguma pergunta para ela? É, não, isso que eu ia... Você quer continuar falando essa parte? Pode continuar. Não, eu ia comentar, porque, assim, é bem interessante, porque quando você está estudando para o concurso, às vezes tem aquela coisa, você começa a criar a visão, né? Opa, vou estar nesse... Quero estar naquele lugar, aquele... E acho que quando você trabalha essa questão espiritual, acho que te dá um pouco mais de leveza nessa busca, sem virar um peso, como é que eu vou dizer, aquela obrigação, né? Acho que você consegue, talvez, canalizar melhor a sua energia, as energias, sem transformar aquilo numa cobrança, em algo que eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Não, você começa... Ah, eu preciso, eu vou... O que eu posso fazer? Qual é o melhor caminho? Como é que eu otimizo o meu tempo aqui? Sem ter aquele desespero, né? Igual já aconteceu comigo em alguns momentos, eu já vi com amigos meus também, né? De você começar a falar, vou prestar teu concurso, vou prestar, e você começa a criar uma carga extra em cima daquilo, né? Uma cobrança muito grande em cima daquilo. E é o que a gente falou até com o Fábio, de se você não consegue aquilo, isso pode te dar um baque muito maior do que o que você está... Uma autocobrança, né? É, tem essa autocobrança muito forte, né? No meu caso, eu tinha, sim, uma cobrança, mas eu acho que era um pouco menor, porque eu tinha o meu marido, né? Mas toda vez que recebia o resultado do... Na verdade, eu passava, em todos os concursos eu passei, os que eu prestei aqui. Mas eu não era chamada, né? Porque a colocação não ficava... Sim. Na verdade, você era... Conseguia nota. Você era habilitada nos concursos públicos, né? Porque o que acontece às vezes, né, Rogério? O Rogério também... A gente conversou com o Fábio, a gente traz pra cá também as situações. O Fábio... O Rogério falou, pô, eu prestei um concurso aí, eram cinco vagas, eu passei em trigésimo, pô, mas agora eu vou ser chamado, né? E você não é chamado. Pois é. Às vezes é uma decepção muito grande. Cria uma expectativa grande, né? Cria. E aí você fica, eu passei. Passar é uma coisa, agora você tá classificado ali dentro do número de vagas. Tá dentro da nota, né? E é outra coisa. Fica fora da nota de corte, né? É. Quando a gente fala passei no concurso, na verdade, a gente leva em consideração que a gente foi chamado, a gente foi nomeado pra assumir aquela vaga. Exatamente. Às vezes eu vejo alguns vídeos, às vezes, tudo bem, são vídeos que viralizam e tal, que a pessoa fala assim, eu passei em dez concursos. Passou em dez concursos, tudo bem. Qual que era o critério de habilitação? 50% da prova? Passei em dez concursos, acertei cinquenta. E quantos que você foi chamado, de fato, desses dez? Pois é, nenhum, né? Você entendeu? Às vezes, nenhum. Porque a pessoa, ela cria pra ela uma falsa expectativa. Ah, mas eu passei em dez concursos, tudo bem, mas você foi chamado em quantos? Não, nenhum. Falei, então, continua estudando. Não põe que você passou. Põe e fala assim, olha, eu tô habilitado, tô tendo melhores notas, ainda não fui chamado, mas espero que isso aconteça. Foi o que aconteceu com você, né? Você disse que chegou um momento que você tinha até desistido, né? Sim. Teve um concurso que eu senti bastante, assim, que eu criei uma expectativa, né? Porque nos outros, eu nem criei. Esse eu fiz pro SP Turismo, aqui em São Paulo. E era só sobre licitação. Licitação era pra trabalhar na área de licitação e contrato, sabe? Sim. E eu passei super bem nesse. Passei, tinha passado em sexto, falei, nossa, passei bem. mas aí alguém recorreu lá e daí eu fui parar lá no décimo sexto, né? Então, tinha umas... Mais ou menos, não me lembro, exato. E aí, eu cheguei até a ligar lá e eles falaram, não, vai chamar, não sei o quê, mas nunca chamou, né? Nossa, e aí você ficou na expectativa de ser chamada os quatro... Isso eu fiquei. Os quatro anos. É. Normalmente são quatro anos, né? Dois mais dois. É interessante isso que ela falou, Rogério, porque quando...